Fala, povos e povas desse Brasil! Como que vocês estão? Hoje vamos falar sobre como se tornar um atleta nos Estados Unidos. Como que é esse esquema de bolsas de estudos para quem quer ir, ser um esportista, jogar num time universitário internacional? Como que funciona essa bolsa de esportes? Bora falar sobre isso hoje. Se você já pensou em se tornar um atleta nos Estados Unidos, fiquem ligados que hoje eu vou passar um guia com todas as informações que você precisa saber sobre o assunto. E se você é novo por aqui, quer conquistar bolsas de estudos, intercâmbios gratuitos, estudar fora, trabalhar fora, morar no exterior, já se inscreve no canal, deixa um like e coloca na agenda. Todo domingo, 21 horas, eu faço um aulão gratuito, voluntário do meu coração aqui, para ajudar você que tem esse sonho de ir para fora, cada domingo ensinando algo diferente sobre como sair do Brasil. Então, bora lá para o nosso guia, começando com o que faz um atleta nos Estados Unidos. Apesar de ser algo que não é incentivado no Brasil, diversos países têm bolsas para alunos que participam dos times de competição das universidades. Estados Unidos é um país que se destaca muito em relação a isso. E quando a gente pega universidades grandes como Harvard, é incrível quantas bolsas, quantas oportunidades existem. Deixa eu pegar aqui o meu computador, vou abrir agora o site de Harvard, a parte de esportes e times universitários. Olha só quantos tipos de esportes oferecem bolsas por lá. Beisebol, basquete, corridas, grima, futebol, golfe, hóquei no gelo, lacrosse, remo, sailing, esqui, futebol, squash, natação, tênis, vôleibol, polo aquático, tênis, atletismo e luta livre. Uau! E todos esses times esportivos em apenas uma universidade, que é a Harvard, que a gente usou aqui como exemplo, para comprovar a amplitude de bolsas e valorização dos esportes lá fora e bolsas que vocês podem refletir. Não é só sobre futebol. Essas bolsas esportivas, elas podem cobrir toda a mensalidade integral, pode ser parcial ou pode até ser mesmo a full ride, cobrindo hospedagem, alimentação, viagens que você faz com o seu time, etc. O que é importante a gente ressaltar é que você vai ser um atleta representando a universidade e jogando no time. Portanto, você vai precisar praticamente trabalhar como um atleta da universidade. Você faz parte do time, você não vai só jogar de final de semana, você não vai jogar só quando você quer curtir com os amigos. Então você vai ter que balancear a sua vida acadêmica com a sua vida de treinos. E para vocês já se programarem, só o período de treinos dura entre 40 a 50 horas por semana, além das viagens e além das competições. Só nos Estados Unidos são mais de 150 mil alunos atletas. São mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em bolsas. E todas essas faculdades e universidades que participam dessas competições, elas fazem parte de uma associação, a NCAA, ou em inglês NCAA, que é a Associação Nacional dos Atletas das Universidades e Faculdades. Ela que faz toda a regulamentação e a gestão de todos os mais de 90 campeonatos que existem. Nas classificações da NCAA existem 3 divisões, divisão 1, 2 e 3. Divisão 1 e 2, das topzeras, tipo classe A e B. E divisão 3 é a divisão mais lanterna. Faculdades menores que não têm tido grandes vitórias nos esportes e, portanto, têm um caixa menor reservado para isso, acabam dando menos bolsas e ficam ali em torno da divisão 3. Essas divisões não são apenas sobre tamanho de universidade ou tamanho das bolsas que eles oferecem para os seus times esportivos, mas também sobre os esportes que acabam sendo mais importantes ou mais valorizados ou que recebem mais investimento. Por exemplo, na divisão 1 sempre vão estar os esportes mais populares, como o hockey no gelo, basquete, futebol. Na divisão 2, geralmente, tem tênis, polo aquático, golfe. E na divisão 3, os esportes, entre aspas, menos populares. Mas, sem ser, além da NCAA, existem outros? Sim, existem outras organizações, como a NAIA, por exemplo, que é a Associação Inter-Faculdade dos Jogos Esportivos Nacionais. Cada uma dessas instituições é como se fosse uma liga e, nesse NAIA, por exemplo, tem em torno de 250 faculdades e a maioria delas faculdades menores e, nas divisões mais importantes, 1 e 2. Tem também a NJCAA, que é a Associação Atlética Nacional para os Community Colleges e para os Junior Colleges. São mais de 500 Community Colleges que participam dessa liga. E o mais importante sobre você ter esse nível de conhecimento que estamos falando por aqui é para você conseguir criar melhores estratégias. Portanto, se você é um aluno internacional, cara, a não ser que você seja nível Neymar jogando futebol ou nível Felps na natação, talvez compense você, ao invés de ir direto para a liga mais topzera de todas, a NCAA, de repente começar pelas outras duas ligas que eu citei aqui mais simples, que, inclusive, acabam dando mais oportunidades e mais bolsas para brasileiros, por exemplo. A competição acaba sendo menor, o nível de complexibilidade acaba sendo mais interessante e é por isso que eu acho legal você considerar na sua estratégia. E se alguém precisar de mais ajuda nessa preparação, nesse passo a passo, depois me dá um aluno lá no Instagram. Vai ser um prazer ajudar vocês na minha mentoria. Uma outra estratégia que diversos alunos meus têm utilizado é começar no Community College, entrar na NJCAA, começar a carreira esportiva, mandar bem no time e depois, na hora da transferência para um bacharel, para uma universidade, que o Community College é como se fosse um tecnólogo, tem só dois anos, na hora de você continuar seus estudos, você já tenta pegar uma universidade melhor colocada e utiliza essa bagagem de extracurriculares no esporte, até mesmo para te ajudar a conquistar uma melhor posição na avaliação da universidade e também já no time daquela universidade, às vezes com bolsas até maiores do que a que você já tinha. Portanto, utilizar como porta de entrada para quem está ali começando e não está com uma preparação tão afiada assim. E apesar de eu já ter citado isso, é importante reforçar, você não precisa ser um mega esportista, medalhista, que jogou a vida inteira para competir nos esportes internacionais. Inclusive, teve uma aluna minha que jogava de vez em quando no ensino médio, na educação física, nunca participou de nenhum campeonato e mesmo assim conseguiu uma bolsa esportiva fora. Obviamente que nesse caso ela não foi para a liga mais topzera de todas, ela começou ali em algo que fazia sentido para ela e foi interessante, foi uma bolsa integral de 100%. Outra coisa que você tem que ficar ligado é com as desinformações da internet. Eu sempre falo sobre isso aqui porque é importante ressaltar. A maior parte das informações em português do Google estão ou erradas ou incompletas ou te tendenciam ao erro. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que tem uma idade específica. Se você não aplicar logo após sair do seu ensino médio, você já não pode mais concorrer. Se você tem mais de 20 anos, já está velho demais. Para ir para fora é só pagando 40, 60, 80, 100 mil reais para uma agência. Nada disso é 100% verdade. Óbvio que existem alguns cenários específicos para isso. Por exemplo, a minoria que vai aplicar para a divisão 1 do NCAA. Aí beleza, existe sim uma competitividade maior e eles vão sim focar na galera mais novinha e mais bem preparada. Mas a maioria de nós, seres humanos normais, que não jogamos como o Neymar, que não nadamos como o Phelps, que não temos uma mega habilidade esportiva, a gente vai aplicar para, de repente, divisão 2, divisão 3 ou até mesmo divisão 1 de outras ligas que dão mais abertura para nós brasileiros. E em muitas delas nem existe, por exemplo, um critério de idade. E tem um hack de preparação que é muito importante nesse processo, hein? Quando a gente fala de esportistas, muita gente pensa só em focar na extracurricular esporte. E se esquecem que quando você vai aplicar, por exemplo, nos Estados Unidos, existe toda a aplicação holística. Então você precisa cumprir todos os requisitos. Não é só saber jogar bem, não. Precisa fazer o SAT ou ACT, que é a prova de matemática e de inglês. Precisa fazer o TOEFL e AALTS. Precisa mostrar as extracurriculares. Precisa enviar um currículo. Toda aplicação é idêntica a qualquer outro estudante. A diferença é que você está querendo entrar através de um outro departamento, que é o departamento atlético. E, portanto, ser considerado por uma bolsa que todo o restante da galera não está sendo, que é a bolsa esportiva. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de oportunidades, aqui a gente falou só de um intercâmbio. Existem mais de 60 tipos que você pode fazer sem até mesmo depender de uma agência. Vou deixar alguns links aqui embaixo para te ajudar. Continua me acompanhando aqui no canal e não perca as aulas gratuitas que eu faço ao domingo. É puro ouro que eu despejo para vocês, contando muito das minhas experiências que fizeram eu chegar em Harvard, MIT, Oxford, Stanford, etc. E quem precisar de mais ajuda, vai ser uma honra ter vocês na minha mentoria. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí